Ava prometido e o Carlos faz questão de cumprir, que íamos desfiar memórias. Então vamos a estas memórias. Para já, vamos viajar até Odmira, até a altura em que vocês vão para lá, porque vocês não nascem em Odmira. Nasceram onde? Em Lisboa. Lisboa, os dois? Alfacinhas. Alfacinhas de gema. É verdade. E viveram em Lisboa até que idades? Eu até aos 14 anos, a meu irmão, como em 18. Até aos 6. Portanto, ainda fez aqui, ainda estudou aqui, fazia instrução primária. Estou aqui, André Machado Castro, que hoje parece que já não é a escola secundária, ou outra coisa qualquer. O meu irmão foi fazer a 4ª classe, a escola primária, em Odmira. E lembra-se, com certeza, que tinha 14 anos. Como é que foi chegar àquela terra? Como é que foi adaptar-se àquela terra? Uma desolação, naquele tempo. A província não tinha nada a ver com o capital. Sim, sim. E ainda hoje, andam um bocadinho afastada dessa situação. A minha estranheza foi, por exemplo, querer dormir. A casa dos nossos pais era ao lado da Câmara Municipal. Querer dormir às 4 da manhã, às 5 da manhã. E na rua andava um grupo de cantares alentejana. Vegarim, vegarim, lá eu erro. Primeiro era muito estranho. Até que um dia comecei a gostar das canções alentejanas. E meti-me a ser a socapa num grupo desses e comecei também a cantar. E diz-me ao alfaiato do meu pai, o Simplício, disse-me assim, Carlinhos, quem é que não está calado, filha? Mal sabia-lhe o que ia ter pela frente, não é? Como quem diz, homem, rapaz, tu não tens jeito nenhum para isso. Exato. E nessa altura, quando se meteu na... Diz-se quem é a avó? A minha avó. A sua avó. E era verdade. Mais tarde, quando precisavam, apercebiam-me que realmente... Não havia razões para a minha avó. Não havia real, mas já tinha sido tudo comido. Oh, Carlos, mas vocês acabam por entrar nisto tudo a brincar, não é? Porque inscrevem-se num concurso e tal, de musiquitas, mas aquilo tudo assim, a brincar. A brincar. A brincar. Sabe que não havia naquele tempo, no interior, não haviam iniciativas de raiz cultural, havia um teatro de amador. Olhe, um pequeno problema. O teatro de amador era tão interessante e tão necessário naquelas terras do interior. que uma vez uma senhora que era um quadro superior das finanças, lá, gostava muito de teatro e resolveu escrever uma comédia em três atos. Um drama, aliás, em três atos. E quando chegou ao fim, a guerra é tão dramática, quando chegou ao fim do primeiro ato, os artigas já tinham morrido todos. Até mas como é que... Ainda não acabou aqui. Então, mas como é que ele matou as pessoas todas no primeiro ato? Exato. E as pessoas ficaram à espera do segundo ato. Pensaram, entram atores novos ou estes vão ressuscitar. Exato. Acontece que passou um quarto de hora, meia hora, e as pessoas começaram a protestar. Então, o resto... Instaaram muito com o autor, que era o tio João Garruxinho, chamava-se ele. E o homem lá foi obrigado a ir ao palco para se explicar. Adão, e agora? E dizeram assim. Não perceberam? Era uma peça entre exatos. Mas os artigos morreram todos no primeiro ato. Acabou aqui. Isto é verdade. Ou seja, era assim que a coisa se resolvia. Não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso.